Nós pega, bota na checa, depois solta na banguela Nós pega, bota na checa, depois solta na banguela Que suar, de estrado de cadera Que suar, de estrado de cadela Nós pega, nós pega, nós pega E aí Na banguela que eu sou a Ardestrador de cadela Que eu sou a Ardestrador de cadela Liza, deliza, deliza Em cima da pica Deliza, deliza Na ponta da pica Deliza, deliza Em cima da pica Deliza, deliza, deliza Em cima da pica Deliza, deliza Na ponta da pica Deliza, deliza Em cima da pica Nós pega a bota na checa Depois solta na banguela Nós pega a bota na checa Depois solta na banguela Que eu sou a Ardestrador de cadela Que eu sou a Ardestrador de cadela Nós pega, nós pega, nós pega, nós pega, nós pega Bota na checa, nós pega, nós pega, nós pega Depois solta na banguela Mas pega, mas pega, mas pega, mas pega Bota na tchaca Mas pega, mas pega, mas pega Depois solta na banguela Viu suar? Arrestrador de cadela Viu suar? Arrestrador de cadela Delisa, delisa, delisa Em cima da pica Delisa, delisa Na ponta da pica Delisa, delisa Em cima da pica Delisa, delisa Delisa, delisa Delisa, delisa Em cima da pica Delisa, delisa Na ponta da pica Delisa, delisa Em cima da pica Delisa, delina Pra mim você é o mais pica Danado Em cima da pica Em cima da pica Em cima da pica